Começar essa homenagem, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 8! 1! Parabéns, Duda, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas. Palmas pra mamãe André e pro papai Demetrio! Palmas pro Cadu! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera! Mas antes de começar essa homenagem, deixa eu organizar vocês. Galera, vamos juntar mais pertinho da Duda. Junta bem isso, junta bem. Eu quero que o tempo todo vocês fiquem do ladinho dela, porque eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Isso! E Duda, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Duda, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que vergonha! Meu Deus, que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que riro é porque pensado, Duda. Mas uma coisa, você pode ter certeza absoluta, Duda, você é tão pequenininha, já desperta um amor incondicional na sua família e nas pessoas que amam você incondicionalmente. E uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, hoje você está completando nove anos. Mas com o passar dos anos, quando você for assistir essa homenagem, porque esse é um presente que ele vai ficar guardado pra vida inteira. Quando você olhar e assistir esse vídeo, você vai perceber o quanto você sempre foi amada, admirada. E você pode ter certeza absoluta, Dudinha, uma menina, uma mulher, uma pessoa que desperta tanto amor em uma família, a ponto de realmente receber uma loucura de amor, é uma pessoa diferenciada. Você pode ter certeza absoluta. E às vezes quando as pessoas olham o carro de loucura de amor e pensam que é mico, Duda, às vezes é mesmo. Mas na realidade não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento num momento constrangedor é a forma como as pessoas da empresa de loucura de amor vão entregar esse presente pra você. E quando a sua família contratou a gente pra te dar esse presente, eles se entregaram de corpo e alma. E tudo que você vai ver e ouvir tem o toque pessoal da sua família. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente do dinheiro, merecedora dessa homenagem. Uma salva de palmas pra Duda. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho porque tudo isso é pra você. As vezes eu me pergunto, o que será que eu fiz para merecer esse grande presente que é você, filha? Certamente nada. Você não imagina a felicidade que eu vivo hoje por poder celebrar o seu aniversário, por comemorar essa data que se tornou a mais importante da minha vida. Você é a melhor filha que uma mãe poderia ter, se bem que você mais parece um anjo do que um ser humano. Quanta delicadeza e graciosidade encontramos em cada gesto seu. Olhando para você, fica fácil acreditar que anjos existem e Deus me enviou para ser minha filha a mais bela e angelical figura que ele tinha no céu. É, filha, você é a pessoa que traz luz ao meu coração, que elimina qualquer possibilidade de tristeza que possa existir, que faz o meu olhar ter mais brilho cada vez que eu olho pra você. Saiba, filha, que tudo que eu quero nessa vida é te ver sempre muito feliz. Peço a Deus que a abençoe e encha a sua vida com todas as bênçãos vindas do céu. Eu te amo, filha querida. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa melhor jornada! Galera, todo mundo bem juntinho da Duda, junta lá a Dujinha, sou curiosa. Todo mundo com as mãos pra cima, assim, galera. E quem souber, solta a voz, mas canta bem alto. Pra você, Duda, balançando os braços, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande O meu amor Balançando os braços pra ficar bonito. Solta a voz, galera. Quero ouvir vocês. E não há nada Pra acompanhar Quero ouvir Para poder E explicar Só vocês bem alto. Como é grande O meu amor Por você E uma salva de palmas pra Duda Todo mundo bem juntinho da Duda A dedicação pra te dar esse presente, Duda Ela foi Foi tão intensa Foi tão especial A sua família Ela se entregou de corpo e alma Pra que tudo realmente fosse perfeito Até o cachorrinho quer assistir Vamos pro cachorrinho Isso, deixa ele solto Isso, deixa ele ver também Isso Só segura na hora dos fogos Senão o bichinho fica doido A dedicação foi Foi tão especial Que eu vou ler uma cartinha Da sua família pra você É filha Por essa você não esperava, não é? Queríamos te dar um presente Que ficasse realmente Eternizado No seu coração E na memória de todos Porque uma mulher Uma menina Especial Merece Uma homenagem especial Essa Foi a forma que O papai A mamãe O Cadu Toda a nossa família E todos os nossos amigos Essa foi a forma Que nós encontramos Pra gritar pro mundo Que você É a nossa filha linda Que você é o nosso presente De Deus Você não faz ideia Da importância Que tem em nossas vidas E se você acha Que eu te ensino Muita coisa Tenha certeza absoluta Cada dia que passa Eu e o papai Também aprendemos Muito com você Essa Foi a forma Que encontramos Pra agradecer a Deus Pra gritar pro mundo E pra dizer a você Filha Que você é E sempre será Muito especial Em nossas vidas E não importa O seu tamanho Não importa A sua idade Você Sempre será A nossa princesinha A nossa Menininha E essa Foi a forma Que encontramos Pra te dizer Que nós Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de Paula Eu queria chamar aqui A Andréia E o Demetrio Chega mais aqui Uma salva de palmas Galera Vem o Cadu Também Bota o Cadu No colo Assim Bota o Cadu No colo Vem café De mim Não estava combinado As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone Andréia Demetrio Cadu E o povo fala assim Ai meu Deus O que eu vou falar Vou dar uma dica Pra vocês Fala o que vem do coração Não importa se é um discurso Se são três palavras Fala o que vem do coração Vou dar uma força Pra vocês Quer ver? Uma salva de palmas Galera Bom Há nove anos atrás Eu estava me preparando Pra ser Mãe Vamos dizer Ela As vezes que me falou A mensagem Eu vou te ensinar Muita coisa Nada Até agora Quem me ensinou Foi você Minha filha Eu sei o que é amar Sem pedir nada Em troca Entendeu? Eu sei o que é Sentir saudade Um minutinho Que eu estou longe De você Você é minha princesa E hoje Graças a Deus Você está aqui Do meu lado A gente passou muito sufoco Quando você nasceu Mas hoje você está aqui Filha E assim Foi o que eu coloquei Numa mensagem Que eu coloquei no Face Que Pra toda Todo o seu aniversário Pra mim É uma data única Porque eu tenho você Aqui do meu lado Viu minha querida A mãe te ama Pra toda a vida Tá? Te amo filhada Te amo Duda Pode não Pode não Pode não Eu te amo Duda Te amo Duda Não sei nem o que falar Porque Pra mim pegar ela no colo Foi durando Um dez dias Pra pegar você no colo Aí quando eu te peguei no colo Você estava no guerreiro De repente nós chocamos os olhares E você parou de chorar E agora quem chora é o papai Que o papai é o pulo da moda O papai te ama Tá? Beijo no coração Cadu está emocionado aqui Palmas pro Cadu Que coisa linda Lindo, lindo, lindo Eu vou pedir pra vocês ficarem juntinho Da galera lá de novo Eu chamei Demetrius Eu chamei a família primeiro Porque foi o meu contato telefônico Mas eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário pra Duda Quem vem? Chega mais Vem, pode vir também Uma salva de palmas, galera Bem Eu, a Duda Duda Eu vivo pra ela Entre a minha liberação Tudo de bom Nos estudos Na saúde Na doença Na riqueza Tudo de bom Tudo de melhor pra você E pra minha família Obrigada Oi, Chuchu Oi, Chuchu Eu sei que a lava cresceu Que ela não gosta mais de brincar Mas eu quero que você saiba, Chuchu Que você é muito especial pra mim Você é meu Chuchuzinho Eu ainda te amo Eu amo você muito E não é porque eu tenho outras amigas Que eu não gosto mais de você Porque a Lala te ama muito, viu? E parabéns, tá bom, Chuchu? E ó, vamos combinar com você em casa Pra gente brincar de verdade, tá bom? Eu te amo, Chuchu Bom, é... O que eu tenho pra falar pra você, Duda É que você é realmente muito especial Pra essa família toda aqui Que o seu primo Otávio te ama muito E que te deseja um parabéns E tudo de sucesso Paz, saúde, muito amor E que você tenha muito sucesso Parece que você é muito especial Pra essa família toda Um beijo Ok, menina, beleza? Toda vez que eu chego Essa boba esponja fala Nossa, que saudade de você Faz tempo que eu não vejo você, Bruno Que da fofa É, queria te dar um parabéns Muito especial Esses nove anos que tá fazendo, né? Meu Deus, tá velho, hein? Nossa, velho Meu Deus É, muita felicidade na sua vida Muitos anos de vida mais Que você tenha Do lado da nossa família grande Que você é muito especial, tá bom? Bom, Duda Tudo que eu queria te dizer É que quando você nasceu Você foi praticamente uma irmãzinha pra mim E que, bom, parabéns Tudo de bom a você Felicidades e sucessos Mas hoje, amanhã e sempre Que essa onda se repita por muitos anos Viva O padrinho e a madrinha Te ama muito E nós desejamos a você Um feliz aniversário Muita saúde De paz e amor Nós te amamos Um grande abraço Feliz aniversário Suzinha A vovó não sabe falar muito Mas a vovó te ama de coração Você sempre foi a neta da vovó Também sempre querida E a vovó te ama muito E a vovó te ama muito Feliz aniversário Duda Eu te considero minha prima Desde que você nasceu Parabéns Oi, chuchu Truta Comigo tá tudo liberado Você sabe que você, ó É a filha Sou sua segunda mãe Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dudinha Dudinha A vovó não tem muito o que falar Filha Porque só Deus sabe Quanto a vovó te ama E que eu te desejo Tudo, tudo, tudo Que existe De mais maravilhoso Nesse mundo Tá bom? Galera Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso aqui Discurso 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 Vamos pra tudo Olha, Dudinha Vou falar uma coisa pra você E é de coração Como a gente tá gravando Eu vou falar uma coisa Que essas palavras Vão ficar guardada pra você A sua Aquela moreninha Aquela de rosa Era o que sua? Minha prima Sua prima Daqui a alguns anos Você vai estar indo pra balada com ela Pode acreditar Segundo A gente quando é pequenininho A gente não vê a hora de crescer Só que quando a gente cresce Ai que saudade Da gente ficar pequenininho Tô mentindo? Então aproveita Curte bastante Curte muito Essas duas vovós Que você tem Que a gente olha pra elas Deve ter um jeito Que cozinha maravilhosamente bem Essa mulher Acertei? É sempre assim Então agradece Fala que vem de coração Pra sua família Eu vou te dar uma força Quer ver? Palmas pra Duda Bom, eu não tenho muito Muito o que falar Eu amo muito vocês Eu amo mais Mais linda As minhas primas Com meu irmão Cadu E minha mãe E meu pai E também não posso esquecer Da vovó e do vovô Eu amo muito vocês Eu quero que Deus abençoe todos vocês Os primos de todos os meus amigos Obrigada pelos parabéns Agora vai lá juntinho Dessa família linda Que você tem Porque nesse momento Galerinha Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Afinal A nossa homenageada é Poderosa Bora cumprimentar a Duda Galera Prepara Que agora é a hora O show das poderosas Que desce e recola Afrontam as famosas São as que incomodam Os sempre invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Não tá mais a vontade Sabe por onde Cumprimentar Toda a sua dança É o que você tem Pois é Pesada A gente tem Poder A mesma coisa Junte com você Vai Sou pessoa Que tá me ver Dançando Até você Vai ficar Babando Uma salva De palmas Pra nossa homenageada Pessoal Todo mundo bem Juntinho Dessa tudo de novo Junta bem galera Todo mundo bem Juntinho E quem souber Solta a voz Parabéns a você Mais uma vez Mais uma vez E pra quem é É pique E pra quem é É pique É pique É pique É hora É hora É hora Tá Sim 1 Puzá Puzá Amigo sempre com você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos Você tem um feliz E dar um sabor no coração Que a sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate, não É hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns Parabéns Hoje é o seu fim É hora, é hora, é hora É hora, é hora Tinha! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Hoje vai ser uma festa E nós da homenagem, galera, coração, loucura de amor a se ver Queremos agradecer a participação de todos da homenagem Quero agradecer a você, Andréia Foi meu contato telefônico em nome de toda a sua família Obrigado de verdade, René, pelo carinho e pela confiança Parabéns, Judinha, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Eu tô muito feliz e muito honrado De ter o privilégio De participar de um momento tão especial Na tua história de vida E na história de vida De ter essa história de amor entre você e a sua família E galera Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família na dona Tchau 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 Woohoo!